Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu dando uma ajeitada nesse pé de abóbora aqui. Eu tive uma ideia que ela tá nesse vaso aqui, ó pessoal, mostra o vaso. Aqui tem dois pés de abóbora, eu botei duas sementes aqui, aí eu fiquei com pena de arrancar uma, acabou as duas crescendo juntas. Aí, eu tô vendo que ela tá se alastrando, ó, já deu florzinha aqui, ó, já deu florzinha, tá vindo outra, ó, e ela tá pedindo muita água, que eu acho que tá ficando com pouco espaço aqui, e eu tô querendo colocar mais terra nesse vaso, então eu resolvi, é, tive uma ideia aqui de fazer o vaso ficar mais alto, pegar esse potinho aqui, eu vou reciclar ele, vamos ver se vai dar certo, mas antes, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ativa o sininho pra você receber toda a notificação aqui dos vídeos do canal, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aí, eu peguei aqui, ó, ela veio, cortei aqui, agora eu vou cortar aqui embaixo o fundo. Vou mostrar pra vocês aqui, compartilhar com vocês o que eu tô fazendo aqui, eu tenho pouco espaço, mas eu tô querendo plantar, né? E a abóbora precisa de muito espaço, eu ia colocar ali na horta, mas ela vai fazer muita sombra, ali quase não tá pegando sol nenhum, aí eu abri, ó, vou encaixar aqui. Ó, eu encaixei isso aqui, mostra aqui, ó, eu abri, já encaixei aqui, agora eu vou tentar encaixar esse. Uma ideia aqui que eu tô tendo, pessoal, que eu tô querendo, é a abóbora, e eu quero botar mais terra aqui, vamos ver se vai dar certo, se vai encaixar. Eu quero jogar terra aqui, mostrou? Vou enxergar melhor aqui, deixa eu ver aqui o morutinho que vinha, esse aqui eu vou deixar, aqui ó, vou ficar assim, agora vamos colocar terra, ó, essa aqui a terra já tá preparada, tá vendo, badinha, que eu vou enxer aqui. Vou enxergar aqui, vai ficar bem legal. Agora vamos botar terra, porque tô percebendo que ela tá necessitando de mais nutrientes aqui, como tá bem adubadinha essa terra, e o vaso, tá muito baixo, né, ficou pequeno pra ela, e a abóbora, vocês podem ver aqui, ó, ela sai raiz, ó, mostra aqui, vê se dá pro pessoal ver, ó, ela sai raiz nesses cantinhos, e aqui ela vai raizar mais, vai ficar mais forte. Essa é a maneira que eu arrumei de crescer, deixar o meu vaso mais alto, né, pra conseguir botar mais nutrientes pro pé de abóbora. o que eu arrumei? ela vai enraizar com aqui, bastante terra, você vai ajeitando ele, ele vai enraizar, vai ficar forte, Vamos ver, pessoal É uma experiência que eu tô fazendo aqui Eu sou muito fazendo esse tipo de experiência Como eu não tenho muito espaço Aí eu fico tendo essas ideias, né? Tudo pra ver se eu consigo produzir alguma coisa Aqui no meu quintal Fiz até poda aqui na ponteira dela Tá vindo outra Diz que é bom, né? Tirar essas ponteiras Pra produzir mais rápido Aí, vamos colocar mais um pouco de terra aqui Ó, vai ajeitando Vai ajeitando Olha só que legal Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se ela vai ficar mais bonita Olha só Agora eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui Com o barbante, ó Porque ela tá com vários ramos aqui, ó Aí eu vou Ó Tudo com botão e com flor Vocês podem ver, ó Vou ajeitando ela aqui Porque tá na minha varanda, né, pessoal? Varanda aqui de casa É isso aí, pessoal Meu vídeo tá sendo simples As coisas que eu tô fazendo aqui no meu dia a dia Espero que vocês gostem Vai que dá certo E vocês também façam aí Pode fazer aí também Né? Às vezes a gente não tem espaço, mas Vamos tentar Aqui a gente consegue produzir em pequeno espaço Eu não lembro qual tipo de abóbora que é Eu lembro que Ela não dá muito grande não, pessoal Ela é um pouquinho compridinha assim Mas não lembro qual que foi Eu tava com duas sementes aí guardadas Fui, prontei Ó, aí a gente vai Guiando ela aqui, né? Aí eu tô regando bastante Pela manhã Porque Tá dando espaço no vaso ali Ele tava pedindo muita água Aí eu falei Tem que botar mais terra ali Aí eu tive essa ideia De aumentar o vaso desse jeito Pra colocar mais terra Aí, pessoal A gente vai guiando aqui, ó Tá com várias Brotação aqui, ó Vai guiando aqui Vai ajeitando ela Aos poucos a gente vai Vamos ver Ela tá bonita, né? Agora se vai produzir Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver se vai dar certo, né? Isso aí Ó Tá vendo mais Rama aqui Nossa, ela tá bonita Agora é porque tá com muito sol aqui, ó Mostra A ideia que eu tive aqui Pra aumentar meu vaso, né? Uma dica aí pra vocês Que tem muito espaço Quem sabe que vocês também Copiem, né? Vamos ver se ela vai produzir Porque florzinha Os machos, a flor macho Já tá vindo tudo, ó Cheio de flor macho Ó Tem bastante Agora só falta vir a fêmea Acho que tá até querendo vir aqui, ó Vamos ver, pessoal Aí eu vou mostrar pra vocês Eu passar Do tempo Vamos ver como é que vai ficar Aí eu mostro pra vocês Se deu certo Se não deu Tá? É um teste que eu tô fazendo Agora Eu vou botar nessa terra Ela fica mais forte Tem mais força Tá com adubo Vai ficar bem adubadinha Com bastante nutriente Isso aí Obrigada, gente Fique com Deus Esse foi meu vídeo de hoje Tchau